E no próximo dia 8 de junho, o Senar Goiás realiza na fazenda Saraiva, em Jaraguá, o dia de campo sobre a cultura do abacaxi. As inscrições podem ser feitas no site do sistema FAEG, que já aparece, vamos colocar o site no QR Code aí na sua tela, já está aparecendo através do QR Code, é só apontar a câmera do seu celular e o site também. Vamos conferir como que é esse dia de campo? Na lavoura do Antônio, em Jaraguá, os caminhões são constantemente carregados. Esse ano, o preço está mais atrativo para o produtor. Para aqueles que se interessam por esse mercado, no próximo dia 8 de junho, a propriedade vai ser sede do dia de campo Senar Mais Fruta Abacaxi. Os produtores têm condições de produzir uma fruta melhor, para a gente ter qualidade para vir o preço. Então a gente conseguir atingir primeiro a qualidade na produção. Então a gente tem que tirar os defeitos, os erros e entrar no conhecimento para chegar onde atingir o alvo. Que é não ter perca, perder menos, ter menos mortalidade, ter uma fruta de melhor qualidade. O dia de campo é um evento gratuito realizado pelo Senar Goiás. Mostra aos interessados como iniciar uma produção ou ter mais lucro. Nesse, são esperadas mais de 400 pessoas. Onde aqui ele vai encontrar muito conhecimento na cultura do abacaxi. Começando ali com qualidade de mudas, entender qual que é a muda necessária, o tamanho de muda, ou a muda ideal para que ele coloque ela no campo. Depois a parte de nutrição e adubação também. E uma parte que vai ser muito interessante, que seria de soluções para aplicações. Uma parte bem tecnológica e outra uma solução criada pelo próprio produtor rural, que vai trazer uma curiosidade muito grande para os produtores que trabalham na cultura do abacaxi. As inscrições podem ser feitas no site www.sistemafaeg.com.br barra eventos. É uma oportunidade também para conhecer os serviços que o Senar Goiás oferece ao produtor na área da fruticultura. Mas a gente pode ampliar ainda cada vez mais, usando tecnologia para aumentar a produtividade e também, principalmente, ampliando áreas ainda que não são exploradas com a fruticultura. E o Senar tem tudo para oferecer a assistência técnica, os cursos de formação profissional rural e, claro, também intercâmbio de novos conhecimentos e de tecnologia que nós podemos utilizar em prol do produtor para conhecer cada vez mais essas culturas e incrementar a sua renda e melhorar a sua qualidade de vida. Você tem apoio pelo Senar para trabalhar na anão do cultivo, Então você já não entra de mão abanando, você não entra para tirar a experiência, que toda experiência custa dinheiro, às vezes ela fica cara. Então ela te dá um suporte para você estar na frente com o conhecimento. Que legal, gente! Vale muito a pena, viu? E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Tchau! Tchau!